As inscrições para receber o suporte psicológico são gratuitas e as vagas ilimitadas. A atividade vai contar com diferentes encontros lúdicos e artísticos, onde os estudantes vão poder compartilhar experiências, conhecimento e manter os cuidados com a saúde mental. Quem vai dar detalhes dessa iniciativa é o estudante de Psicologia da Univasf, Luiz Amorim. Seja bem-vindo à TV Caatinga. Por que realizar essa ação com esse público-alvo? Estudantes que estão começando ou concluindo a graduação? Certo. É muito importante para esses estudantes, sejam concluintes ou ingressantes, estarem podendo compartilhar essas experiências. Nós sabemos como estudantes que estão ingressando estão distantes da sua família, muitas vezes com experiências novas. E aqueles que estão concluindo têm a questão do mercado de trabalho, como vão se sair. Então, é importante que a gente possa fazer esse trabalho com eles. Como vai funcionar na prática esse suporte psicológico? Na prática, serão até oito encontros com grupos de concluintes e ingressantes. Concluintes farão grupos com estudantes concluintes e ingressantes farão grupos com estudantes ingressantes. Cada grupo terá, no máximo, dez participantes. No entanto, poderão haver quantos grupos forem possíveis. Quando vão começar os primeiros encontros e quais os pré-requisitos para quem desejar participar? Os primeiros encontros acontecerão nessa semana. Os primeiros grupos já foram formados de ingressantes e de concluintes. Esse estudante que tem interesse em participar dos grupos, ele vai precisar ser estudante de qualquer instituição, pode ser pública, pode ser privada, e que ele tenha mais de dezoito anos e que ele possa fazer essa atividade presencial. Como faz para se inscrever? Bom, para se inscrever, o estudante, ele pode fazer a inscrição a partir de um link, de um formulário, que está disponível no Instagram, do Núcleo de Cuidado Estudante Universitário, no seu universo, e ele pode estar respondendo as suas possibilidades de horários que a gente pré-define e que ele possa escolher e que a gente possa definir o melhor horário possível. Obrigado, Luiz, pela sua participação. Lembrando que as inscrições são gratuitas e as vagas ilimitadas. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja fazer parte de algum dos grupos interventivos, pode entrar em contato pelo e-mail Fernando Alves, para a TV Caatinga.